Fala galera, pessoal! Eu sou o Godasha Hachu e hoje eu vou ensinar pra vocês como alterar a privacidade, não, como alterar a data de nascimento. Então já dê seu like, como alterar a data de nascimento, se você quiser, tá? As pessoas que não estavam conseguindo alterar, então já dê seu like, se inscreva-se no canal, ative o sininho se você não for inscrito, clique no sininho para o vídeo, tchau! Primeiro passo, o primeiro passo é que você tem que ir lá no Facebook. Facebook. Então vai lá agora nele, tá? Então galera, o que é na minha conta do Facebook é só agora. Eu vou seguir aqui, ó galera, galera. Encontre meus amigos, o nome é... o nome, o Godasha, o meu sobrenome é Silva, porque aí vocês tem que ir lá no sobrenome. Aqui ó, aqui ó, sobrenome. Galera, olha só, encontrei aqui meu nome, a minha foto e o meu cabo. aqui ó, tá? Pode subir lá. Então tem que ir lá no sobrenome. Aqui ó, tem que ir lá agora, porque tem que ir lá no anel. Ó, não sou sobrenome. Vai descendo, vai descendo, vai descendo aqui, vai descendo. Ops, aí achou. Achou, pessoal. Aqui, aí vocês vão clicar em editar. Porque eu vou me editar, porque eu nasci e foi errado, pessoal. Eu pensei, pensei, foi antes de gravar. É porque eu nasci e foi errado. Aí vocês vão... Aí vocês vão... Agora, hoje é o meu aniversário, porque... Assim, nove de maio de... Foi dez mil, porque eu quero editar isso aqui. Não, quero o ano. O ano foi dez mil... Dez mil. O filme que tem, eu vinte anos de idade. Sim. Porque eu vou fazer... Eu tô fazendo... Homens. Não, não, não. Nenhum. De jeito nenhum. É português, porque... É português. Ô, minha bichinha. Agora... Agora, pessoal... É porque ele tá dentro da caixa. Pessoal. Outro português do Brasil. Tá bom. Eu vou salvar aqui... Só esperar, só esperar. Ponto. Tá salvado. Nove de maio de dois mil. Então, pessoal... Se vocês gostaram... Deixa aquele like, seu canal e sininho. Aqui a sua data, o que você nasceu. O seu feminino. O seu idioma. Tá? Se vocês gostaram... Deixa aquele like, tá? Então... Tchau, pessoal. Aqui o seu nome... E o seu nome... Só falta a sua capa. Então... Tchau, pessoal. Até mais.